Grupo de um homem só O barril do 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 Nossa da bruxinha, nossa pélvica essa loura Nossa da bruxinha, nossa pélvica essa loura Agora todo mundo é na bruxinha da vassoura Agora todo mundo é na bruxinha da vassoura YRW para para direto da beh quote Pure, bi´fí juda, bi carteiro trava O menino é só ser fã O menino é só ser fã Nosso contigo até de manhã Nosso contigo até de manhã O menino é só ser fã Nosso contigo até de manhã Nosso contigo até de manhã Landonça na puxinha, dança pra gordura flora Agora todo mundo anda a dancinha da vassoura Yagora todo mundo anda a dancinha da vassoura Agora todo mundo anda a dancinha da vassoura Monta a poeira que essa torce vai pender Barre pra素erei, jorre pra direita Conta a moeira que se você não vê Mas não me cuidado com o cabo da vassureta E óbvio que senhora você pode se dar mal Mas não me cuidado com o cabo da vassureta E óbvio que senhora você pode se dar mal E onde você vai é que eu vou barrendo E onde você vai é que eu vou barrendo E onde você vai é que eu vou barrendo E onde você vai é que eu vou barrendo E onde você vai é que eu vou barrendo E onde você vai é que eu vou barrendo E onde você vai é que eu vou barrendo E onde você vai é que eu vou barrendo E onde você vai é que eu vou barrendo E onde você vai é que eu vou barrendo E onde você vai é que eu vou barrendo E onde você vai é que eu vou barrendo E onde você vai é que eu vou barrendo O que é isso?